Fala aí, pessoal! Beleza? Estamos aqui mais uma vez com o quadro... Eu esqueci! Leia, então vai! Panamá em português! Dá um desconto que é o segundo dia que está fazendo esse quadro. Então... Vai, vai! A gente está se acostumando ainda, né? Estamos se acostumbrando. Lembrando a vocês que esse vídeo é legendado. Para meninos que queiram ver a legenda em espanhol, basta clicar aqui embaixo, num botãozinho que tem aí, um botão de configuração, e ativar as legendas. Encender... Encenda las subscriciones. Las subscriciones. É horrível mesmo, mas a gente vai levando, né? Então, já sabe como é que funciona, né? Estamos usando esse livro, Literatura Oral Panaméia, do Bolívar González, como explicamos no vídeo anterior. E estamos aqui debatendo alguns ditados, refrãos e sentenças panaméia, para aprender juntos, né? Tanto nós, quanto os panaménios também. Aprender o português do Brasil. E nós vamos aprendendo aqui o espanhol raiz, né? O panamén, digamos assim, a língua panaméia raiz. Vamos começar? Deixa eu pegar aqui as três do dia. Vamos lá. Essa é uma sentença. Cria fama e acostate a dormir. Cria fama e acostate a dormir. Sim, no Brasil se usa muito disso. É cria fama e deita na cama. É isso? Não, é. Se eu não te venho, não dá nada. Eu não conheço essa expressão. Sim, existe. Cria fama e deita na cama. É uma pessoa folgada. Diz a respeito de uma pessoa folgada. Aqui significa o quê? Aqui é quem crê, que já sabe o que tem em todo... Que crê que sabe tudo e não se atualiza ou corrige e não avança. Ou seja... Ou seja, se estagnou naquilo que sabe. É uma pessoa que acha que sabe tudo, mas não evolui, não se atualiza e continua sem avançar. Ou continua burro. Como diz assim. O que seria isso? Não teria alguma expressão assim no Brasil? A pessoa que não quer aprender, que não aprende, que se acha tal, que se acha o bambambam da situação? Ah, você já está acabando de falar. A pessoa se acha o bambambam da situação. Não, mas nesse sentido aqui de uma pessoa que sabe, pensa que sabe tudo e não quer se atualizar e acaba não avançando na vida. Não sei se existe algum termo no Brasil. Se souber aí pessoal do Brasil aí, bota aí embaixo aí. Cria fama e acosta. Lembrando pessoal, se quiser se inscrever também, tá? Fique à vontade aí. Fique à vontade. Alte. Esse aqui é fácil. Aqui na unda. De novo né. A gente acostuma, a gente vai acostumar. Vamos lá. Esse é um refrão que também tem no Brasil. É o tempo de vacas flacas, escassez, dificuldade. Exato, com o mesmo sentido. Épocas de adversidade. Ah, essa aqui eu quero ver se você sabe. Claro que eu não vou saber. Se souber a última agora. Em Belém com os pastores. É um ditado. Em Belém com os pastores. Em Belém, Belém, Belém? Deve ser Belém de onde Jesus nasceu. Em Belém com os pastores. Pastores? Em Belém com os pastores? Não sei, Leandro. Tipo assim, o hombre está em Belém com os pastores. Está tomando conta de alguma coisa. Seria isso? Não. É um ditado que significa, está com ar de distraído. Uch! Olha lá! Está em Belém com os pastores. Meu Deus! Está distraído. Nossa! Está com ar de distraído. Gente, agora o papo reto aqui. Para vocês panamengo aí que estiver assistindo. Estes ditos são ditos hoje em dia? Será que são ditos? Eu quero saber. Ou então nós não estamos atualizados? O quê? Porque acontece, né Leandro? Como novato sempre, sei lá. O Bolívar Gonzalez, que é o autor deste livro aqui. Ele é folclorista, compositor e defensor de Lo Nostro. De Lo Nostro o quê? Ele é folclorista, então ele deve ser um historiador. Isso é. Deve ser ditados que remete ao tempo. É isso que eu queria saber. Será que são ditos hoje em dia essas palavras? Vai. Próximo. E já foi os três, meu. Os três? Já foram os cinco, meu velho. Se você não sabe. Dá. Lágrimas de cocodrilo. Oh, meu Deus! Eu amo o cocodrilo. É cocodrilo ou cocodrilo? É cocodrilo ou cocodrilo? Vamos lá. Lágrimas de cocodrilo. É a pessoa que está passando por grandes dificuldades também. É o quê? É um ditado? É um dito. Então. É que nem tem uma música no Brasil, né? Eu vou chorar, lágrimas de cocodrilo. Ou seja, a pessoa está sofrendo muito. Ouvindo dar o seu ouvido. Você precisa ter um vivo. É uma pessoa que está sofrendo muito. Lamentaciones de que não são verdade. Lamentaciones de que não são verdade. Ah, ou seja, essa pessoa está se lamentando... No Brasil seria fazendo tempestade em um copo d'água. Não, mas aqui, que não são verdade. Que não é verdade. Está se lamentando de uma coisa que não é verdade. É. É porque se tem que estar de um copo d'água... É. O copo d'água é a pessoa... Uma coisa que... É. Você fazer horrores numa coisa que... Calma, gente. Isso aí, calma. Isso passa. Isso... Se resolver. É. Então... Marcou? Vamos lá. Próxima. Próxima. Las armas son del diablo. Não. Não são. É auditado? É auditado? É auditado. É auditado. Sim. Então, tem outro significado. Las armas son del diablo. Nós sabemos que arma não é de diablo nenhum. Arma é do homem, o homem que criou. E pode se usar para o mal ou para o bem. É... Diz que são pessoas que usam qualquer coisa para fazer o mal. Não. Não só arma? Pode, não? Pessoas que usam de qualquer coisa para fazer o mal. Vamos lá, então. Acho que não. Por os acidentes e hechos sangrentos, é melhor manter as armas em sítios seguros. Isso é um ditado? É um dito. Por os acidentes e hechos sangrentos, é melhor manter as armas em sítios seguros. Ou seja, o que me deu a entender é o seguinte. Las armas son del diablo. Por acidentes e hechos sangrentos, é melhor manter... Ou seja, para não acontecer um acidente e acabar acontecendo algo bem pior, é melhor você manter a distância. Entendeu? É algo assim. É melhor manter a arma em sítio seguro. Tá. Eu particularmente discordo dessa sentença para mim. Por quê? Da mesma forma que uma arma de fogo pode ser mortal, um carro também pode ser mortal. Tá. Mas eles não estão falando nesse sentido. Então, você teria que falar. Los carros son del diablo, também. Outro dito? Você quer inventar um dito, Leandro? Eu criei um dito agora. Los carros também son del diablo. Por quê? Quem que faz o assassinato, quem mata, não é a arma, é a pessoa. Se a pessoa tiver preparação, ela não precisa esconder a arma, não precisa botar... Claro, colocar em local seguro, principalmente longe de criança. Mas se a pessoa tem habilidade, tem treino, não precisa ser do diablo. Qualquer coisa pode ser do diablo quando você não tem preparação. Não, a minha terceira agora. A violência é a prostituta dos covardes. Então, a violência é a prostituta dos covardes. Isso é um ditado? É uma sentença. Uma sentença. Então, se é uma sentença, é algo que é dito... É tipo assim, é o mesmo sentido, só que filosofando. É como se fosse... A primeira palavra é o quê? É a violência. É que a violência é a arma dos covardes. É o recurso dos covardes. É o recurso dos que não têm princípios nem valores humanos agraigados. Sim. É, covarde. Não tem princípio nem valor. É. Como é uma sentença, é só... É o mesmo significado, porém dito de uma forma mais bonitinha. Mais hermosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, quer acompanhar os próximos vídeos? Se inscreva no canal. Deixa aquele like para dar uma moral aí para o canal crescer aqui em Panamá. para que possamos pagar mico. Expressão brasileira, pagar mico. É você... É... Passar vergonha. Então, para que possamos passar mais verganza com outros Panaménios, se inscreva. Deixe seu likezinho aí. Comenta aí se você... Como a Verônica perguntou, se realmente esses ditados são ditos ainda hoje, né? São falados ainda hoje no meio dos amigos, das rodinhas de amigos, das rodas de amigos. E, se possível, compartilhe em suas redes sociais. Valeu, galera? Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!